Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês Satisfação enorme de estar recebendo vocês aqui Na minha nova casa, estamos de mudança Mudança é um caos, né? Então tá tudo meio enjambrado ainda Tem móveis que não chegaram Tem coisas que estão faltando, que a gente tá ajeitando Mas a gente deixou o mais aconchegante possível Até que chegue as coisas E a gente consiga deixar da forma que a gente sonha e quer, né? A dieta já sofreu bastante alterações Nas últimas duas semanas eu passei com o carbo extremamente baixo Puxou bastante, me deixou bem debilitado Essa semana o carboidrato subiu um pouquinho Então você consegue dar uma respirada Consegue um pouquinho mais de pump no treino Consegue treinar um pouquinho melhor Mas o cansaço é inevitável, né? Faz parte do processo, fome Inciusidade Vai ter dias que você vai estar mil por cento E dias que você tá zero por cento Mas a diferença que você faz O que você tem que fazer É diferente do dia, né? Então é isso que vai te tornar o campeão É isso que vai te fazer você chegar lá É como dizem Fazer o que tem que ser feito Quando tá tudo 100% e motivado é fácil É difícil você fazer Quando tá tudo caindo aos pedaços Isso é verdade Então já tá quase na hora do meu treino Vou fazer minha refeição aqui Vou mostrar pra vocês Sou Master Chef A Laura tá se produzindo ali Então bora fazer o hangue Nem sei onde ela tá agora Daqui a pouco ela aparece Tem um integrante novo na família A Catarina Vai sim, né? Vamos ver se um dia sai um Um bebê de verdade, né? Por enquanto, só pets Deixa eu ver se não é natural Essa de lá pra aqui, filho Olha o tamanho Tá muito... Porra Essa tá grande, hein? É, olha a outra Caralho Caraca Tá harmonizada essa daí Essa aí deu um turbo no processo Um pouquinho mais longe De onde eu morava antes É de pouquinho, não é Coisa de 5, 6 minutos De diferença Mas eu já tava levando antes O pós-treino Então, nesse período pós-treino Tá sólido também Então eu já levo e como na academia E o bairro aqui parece ser bem tranquilo, né? É bem residencial A gente morava bem perto dos barzinhos e coisa assim É mais movimentado, né? É, pra gente Pra gente Não tem muita diferença, né? Nunca fui em um dos barzinhos lá Mas é que é bem gostoso, cara Por ser São Paulo A gente escuta até uns passarinhos cantando de manhã Uns parques aqui pra caminhar Tá bem contente Ah, é bom, né? Mais familiar assim É, exatamente O pós-treino 150 gramas de arroz E 250 gramas de frango Já almoçou, Erickson? Já almocei, sim Esse divino já Bati um rango O meu coxinho na padaria ou...? Não, não Foi a comida mesmo Tô seguindo uma dieta agora O leãozão tá chegando, né? É Agora não dá mais pra vacilar Se vacilar agora não dá mais tempo Sim A dieta dessa semana eu tô com carboidrato em todas as refeições, cara Primeiro tô com uma de farinha de arroz Pré-treino tilápia e arroz Pós-treino frango e arroz Aí tem mais uma de tilápia E mais duas de frango e arroz São iguais a essas 250 gramas e 150 gramas Com relação à dieta passada Eu tava com 80 de aveia de manhã E duas refeições de batata no dia só Tava três sem carbo Carbo Então dá uma puxada bem boa E vai balanceando Não adianta você só puxar, puxar, puxar Começa a perder tamanho, começa a perder massa muscular Então você vai manobrando ali Porque a ideia é ficar seco, mas não é ficar seco definhado, né? Sem conseguir preservar o que você ficou meses construindo no off-season ali, né? Porque só secar isso não é tão desafiador Secar é fácil O problema é secar e conseguir manter, né? Essa densidade, esse volume que você adquiriu arduamente nos meses ali, né? Esse que é foda E o peso, como é que tá? Então Agora tá oscilando aí entre 138 136,5 138 Né? Semana passada Semana eu acredito que deva subir um pouquinho Até o final da semana Mas nada absurdo assim também Porque não teve refeite, não teve nada Tive um refeite na preparação Depois de sete semanas de dieta Foi um hambúrguer, né? É, mas ele deixou mais que uma refeição no dia, né? Só que as outras refeições daí eram Bem volumosas, não eram fast food ou porcariado assim, né? Então Aí daí quando você faz refeite o meu peso sobe bem assim Tô me esperando, vai que tem mais, né? Eu acho que não, mas Faz parte E a refeição pré-treino É 200 de arroz E 235 de peixe A gente trabalha com a proteína bem alta, né? Aí pra sua estrutura também tem que ter, né? Senão É, assim começa a definir a mão Eu mesmo Tô curtindo muito esse protocolo com proteína mais alta, assim Perceba que eu consegui manter a camuflatura mais densa E... E dá uma saciedade maior também, né? Pra dieta que se você tá em conta A proteína Leva mais tempo pra ser digerida, então Dá uma ajudada, né? O carbo vai muito rápido, né? O carbo você mal come aí já Já foi Ah, velho, eu não tenho paciência não Vou deixar o... O peixe bonitinho, eu já destroço tudo e foda-se Vai mastigar mesmo, né? Olha quem chegou Na hora eu não fico muito contente Do que? Do peixe? Do jeito que eu faço Destroçado, bagunçado, né? Exato Mas tô me comportando, né? Não tô fazendo tabaginho Agora, né? Tá tudo arrumadinho É a segunda vez que eu arrumo De manhã arrumei Aí ele foi fazer o abdômen dele Aí eu voltei e já tava tudo virado Até o negócio você derrubou Aí também Aí depois do treino de novo, né? Nossa, mano Eu fui fazer o... Tudo limpinho A farinha de arroz Que faz tipo mingau, né? Eu fui virar o adoçante Aí quando eu apertei A ponta Do bagulho Devou meio o pote adoçante Com essa pressão Aí voou a farinha de arroz no chão Na minha cara Tive que jogar tudo fora Deve ter apertado com delicadeza O anel adoçante Com certeza Não, ele vai até lá Pra tá com o doceiro Ah, tá Tô A Deca quase brigou Que amargou Foi o que? Ciúme A saudade de Chico Naqueles dias Oi, eu não vi a Catarina Você viu ela aí? Cadê? Ela tava lá no quarto Filápia mexida, né? É, mano Não tem muita paciência pra esperar Ela ficar ali E ela dissolve muito rápido, né? Solta muito rápido Aham O gosto fica igual Sim É mais fácil pra mastigar, né? É Mas eu gosto Bom Umas semanas atrás Eu tava com dieta Cinco vezes no dia Puta, né? Deu uma enjoada, mano Cinco refeições no dia Um papuça, né? Nossa Agora que tá duas Dê porra, né? Eu gosto bastante, sim Mas Tudo que é demais Enjou Enjou É isso mesmo, cara Olha Parece o papai Hum Conciliar mudança Gatinho novo E preparação Esse é aquele que fica gigante? Não Não? É peça normal A gente só vai ter uma família Então Guardou-se Gordo Agora a parte difícil de não derrubar na pia. Olha, coloquei o adoçante e não quebrou. Acho que defeito é na mão pesada. Arrumei a tampinha, foi isso. Colocou o Super Bomber? Aham. E aí? Ah, mas aí foi elas, né? E aí? Ah, mas aí foi elas, né? Fácil, mas esse dia eu peguei elas bebendo no bico também. Um chazinho. É mais saboroso, não é? Era um restinho. Você abre no bico. Era tudo que eu queria, sabe? Porque agora eu posso falar o resto da vida. Ah, mas aquele dia você também... Já tem uma contraproposta, né? Ah, agora eu tô tranquilo. Esse chazinho... Foi um seguidor que indicou. Gostei pra caramba. Porra, fica a dica aí. Que eu não tô bebendo nem refrigerante ou bebida gasificada, né? Pra digestão, dilatação abdominal. Então tive que estourar os chás. Mas, sei lá, não é todos que são bons. E esse é top. Então essa é a refeição pré-treino. 200 de arroz. 2,75 de peixe. Após treino vocês já viram ali. E a outra que é de arroz e peixe é a mesma quantidade que essa também. Então a dieta tá... Tá bem farta aí, tá... Tá bom e... Como é que vai dar no treino hoje? Hoje, gravar frente e costas pra vocês. É isso aí. Último grão de arroz, cara. Durou um total de... Um minuto e meio a refeição. Eu devia ter feito uma time lapse. Comendo. Mas é isso aí, mano. Não dá 3 minutos. Não dá nem tempo pro... Saborear a comida, né? Já acabou. Não dá fome, velho. Mas... Faz parte do processo. Tem que focar no objetivo, né? Que é... É momentâneo. É só... O degrauzinho pra você chegar lá. E tá chegando mais próximo já, hein? Já tá chegando. Já tá quase já. Sim. Parece que era ontem que eu tava... No auge do off empurrando comida e... Mal o dia inteiro de tanto comer e agora... Já tá... Na cara do gol já. Já vai dar bom. Vai... Vai ser top. Físico já tá muito bom. Eu tenho certeza que eu vou trazer o meu melhor... Físico disparado. E se Deus quiser a gente vai trazer essa vaga pro Brasil. E a gente vai estar lá em Orlando, hein? É isso aí. Bora. Bora. Então é isso aí, rapaziada. Mostrar um pouquinho como é que tá a rotina pra vocês. A preparação. Muito obrigado a todo mundo que fortalece. Que deixa o comentário. Deixa aquele like. Compartilha. Batemos já os 100 mil inscritos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Continuem fortalecendo. Se inscrevendo. Comentando. Deixando sugestão. Que é nóis. Tamo junto. Tem um negócio aqui, mas... Não façam isso em casa, né? Mas vocês vão aí em São Paulo. Tchau. 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 Tchau.